Na realidade nem sou eu que preparo, eu tenho um personal stylist, então todos os eventos que eu vou, ele que prepara todos os looks assim pra mim, ele geralmente, ele mora em São Paulo, então ele manda pra mim de São Paulo e aí pra mim é melhor, né? Porque todo dia ficar bolando roupa, eu acho um saco. Eu gosto de estar bem antenada, eu gosto de estar sempre buscando em revistas, em sites, sobre moda, eu gosto de estar bem antenada, eu gosto de estar na moda.